Pessoal, estamos fazendo esse vídeo apenas para mostrar que cada um pediu o seu, menos o suilã. E o Mister, ou o Vitor, está comendo uma pizza inteira, aliás. Vejam a situação. Ele não precisa nem pegar outros pratos. Ele vai comer direto. Menos de 20 minutos. É o recorde. Podemos ver que ele já está no segundo pedaço. Eu pararia no primeiro. Esses dois aqui pegaram uma e não vão tentar comer. E ele vai comer uma inteira, cara. É só isso. Tchau.